A Confederação do Esporte Timor-Leste realiza a simpósio nacional com a Antidopaz em Tinarim Rua Nulores em Hat, o tema promove no garantia que lhe esporte para a prestação. A Confederação do Esporte Timor-Leste realiza a simpósio nacional com a Antidopaz em Tinarim Rua Nulores em Hat, o tema promove no garantia que lhe esporte para a prestação. Nunebe lhe assegura atleta ser na condição saúde, molo que participa e é evento importante sira, além de orador principal vai a simpósio refere, mas hoje nação vizinho indonesia não incluímos Timor-Leste, o objetivo é melhorar a declutão conhecimento ou habilidade. Modalidade desportiva sira, lhe lhe atleta sira, o ensama cuidado saúde. E o discurso ministro de Juventude e Desporto, Arte e Cultura, Nelizak Sarmento Hatete, lhe atividade refere a ajuda a modalidade desportiva sira, onde desenvolve a declutão atleta sira. Não, primeiro eu decido que a alquilhação vai equipamentos de Juventude a todos os trabalhos da criação da Comissão Antidopaz em Tinarim Rua Nulores. Agora não, isso foi elaborado um esboço quando vai criação da Comissão Antidopaz em Tinarim Rua Nulores. Então, estamos expulsando o Ministério da União, o Ministério da Juventude e Desporto, Arte e Cultura, que não é que, para melhorar a declutão da Comissão Antidopaz, precisamos de agentes esportivos sira, o atleta, a federação esportiva sira, a sociedade civil sira, que já tem interesse em atividades esportais. Mas, no organismo, o atleta será atualmente, o futuro atleta será que é um esporte clean, porque é um esporte profissional dentro de esportes, e atleta será utilizável por esse tipo. Obrigado. 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 Obrigado.